Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Adição de frações com MMC. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Para adicionar frações que têm denominadores diferentes, a gente pode começar calculando o MMC, o menor múltiplo comum, a esses dois denominadores. Talvez você diga... Ah, professor, mas eu não sei qual é o MMC de 4 e 12. Calma, eu vou te ajudar. MMC significa menor múltiplo comum. Quais são os primeiros múltiplos do 4? O próprio 4, depois vem o 8, depois vem o 12, depois vem o 16 e por aí vai. Agora, entre os primeiros múltiplos do 12, você tem o próprio 12, o 24, o 36 e por aí vai. Se você pensar um pouco, você vai observar que o menor número natural, que é um múltiplo de 4 e também é um múltiplo de 12, é o próprio 12. De fato, você pode observar que 12 é mesmo um múltiplo de 4. 12 é 3 vezes 4. E 12 é mesmo um múltiplo de 12. 12 é uma vez 12. Mais do que isso, 12 é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de 4 e também é um múltiplo de 12. Muito bem, agora que a gente já conhece o MMC dos denominadores, a gente vai utilizar esse MMC para exibir duas novas frações, que serão equivalentes às frações que a gente já tem, porém que terão denominadores iguais. Veja, o MMC torna-se o denominador comum das duas novas frações. Ficam faltando os numeradores e para determiná-los a gente pensa assim. O 4 da primeira fração foi transformado em 12. A gente pode imaginar que ele foi multiplicado por 3. 3 vezes 4 é 12. Para determinar o numerador dessa nova fração aqui, eu vou multiplicar o numerador antigo também por 3. 3 vezes 3 é igual a 9. A gente pode até dizer que 3 quartos é uma fração equivalente a 9 dozeavos. No caso da segunda fração, o denominador já era 12. A gente pode imaginar que é como se o denominador e o numerador tivessem sido ambos multiplicados por 1. É claro que 5 dozeavos é uma fração equivalente a 5 dozeavos. Mas o que a gente ganha com isso, professor? Bom, agora a gente tem duas frações equivalentes às frações que a gente já tinha, porém com denominadores iguais. Aí fica muito fácil, porque quando os denominadores são iguais, basta repetir o denominador e aí é só fazer a conta com os numeradores. 9 mais 5 é igual a 14. Então, o resultado é 14 dozeavos, mas a gente ainda pode simplificar. Tanto o 12 como o 14 são divisíveis por 2. 12 dividido por 2 é igual a 6. 14 dividido por 2 é igual a 7. 14 dozeavos é uma fração equivalente a 7 sextos. 7 sextos é uma fração irredutível, não pode mais ser simplificada. Conclusão, 3 quartos mais 5 dozeavos é igual a 7 sextos. Vamos partir agora para esse novo exemplo. 3 décimos mais 7 vinteavos. Quanto que dá? Temos aqui os denominadores 10 e 20. Qual que será o menor múltiplo comum a 10 e 20? Se você pensar um pouco, você vai dizer que o menor número natural, que é um múltiplo tanto de 10 como de 20, é o próprio 20. De fato, o número 20 é mesmo um múltiplo de 10. Ele é igual a 2 vezes 10. O número 20 é um múltiplo do próprio 20, pois ele é igual a 1 vezes 20. Mais do que isso, 20 é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de 10 e também é um múltiplo de 20. O MMC servirá como denominador comum de duas novas frações equivalentes às frações que a gente já tem. Ficam faltando os numeradores, mas para determiná-los a gente pensa assim. O 10 foi transformado em 20 neste caso. A gente pode imaginar que ele foi multiplicado por 2. Aí você multiplica por 2 também o numerador. 2 vezes 3 é igual a 6, eu escrevo aqui. E eu posso até dizer que 3 décimos é uma fração equivalente a 6 vinteavos. No caso da segunda fração, o denominador já era 20. Então, o numerador, que era 7, continua sendo 7. Uma fração equivalente a ela mesma. É como se ambos, o numerador e o denominador, tivessem sido multiplicados por 1. Agora, a gente já tem essas duas frações com denominadores iguais. Para concluir, a gente repete o denominador. Aí é só fazer a conta com os numeradores. 6 mais 7 é igual a 13. 3 décimos mais 7 vinteavos é igual a 13 vinteavos. E esta é uma fração irredutível. Isto é, não pode ser simplificada. Beleza, vamos partir para o próximo exemplo. Temos aqui 8 quinzeavos mais 13 vinteavos. Os denominadores são 15 e 20. Aí você pensa qual que será o menor múltiplo comum a 15 e 20. Se você pensar um pouco, você vai perceber que os múltiplos naturais do 15 são 15, 30, 45, 60, 75, 90 e por aí vai. Os múltiplos naturais do 20 são o próprio 20, aí depois 40, 60, 80. Se você prestar atenção, você vai perceber que o número 60 é o menor múltiplo comum a 15 e 20. De fato, observe que o número 60 é igual a 3 vezes 20. 3 vezes 20 dá 60. O número 60 é igual a 4 vezes 15. 4 vezes 15 dá 60. 60 é um múltiplo de 15. 3 vezes 20 dá 60. 60 é um múltiplo de 20. Mais do que isso, 60 é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de 15 e também é um múltiplo de 20. Professor, mas eu nunca sei como encontrar o MMC. Existe um algoritmo, uma sequência de passos que a gente pode executar para determinar o MMC de dois números. Na verdade, existe mais de um algoritmo. O que eu vou explicar aqui é conhecido como algoritmo da fatoração simultânea. algoritmo da decomposição simultânea. Você coloca os dois números separados por vírgula, coloca um traço assim do lado. Aí você começa a testar a divisibilidade daqueles dois números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. Como 20 é divisível por 2, eu já escrevi o 2 aqui. 15 não é divisível por 2, então eu apenas o repito. Agora, 20 dividido por 2 é igual a 10. A gente olha agora para o 15 e para o 10. Como 10 ainda é divisível por 2, que é o primeiro número primo natural, eu escrevo 2 aqui. 15 não é divisível por 2, eu apenas o repito. Agora, 10 dividido por 2 é igual a 5. Temos agora os números 15 e 5. Nenhum deles é divisível por 2. Porém, 15 é divisível por 3, que é o próximo número primo natural. Então, eu escrevo 3 bem aqui. 15 dividido por 3 é igual a 5. Eu escrevo 5 aqui. 5 não é divisível por 3, eu apenas repito. Aqui está. Agora, temos 5 e 5. O próprio 5 é um número primo. Então, é ele que vem para cá. 5 dividido por 5 é igual a 1. 5 dividido por 5 é igual a 1. E esta parte acabou, pois encontramos 1 no pé de cada uma das colunas da esquerda. Para continuar, a gente coloca um tracinho assim. E a gente vai multiplicar esses números primos que apareceram na coluna da direita. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 5 dá 60. Pode multiplicar para conferir. Aqui está. Prontinho. 60 é o menor múltiplo comum, a 15 e 20. Então, você sempre pode executar esse algoritmo aqui, da fatoração simultânea, ou da decomposição simultânea, para calcular o MMC. Se você quiser continuar treinando esse algoritmo, você pode tentar usá-lo para determinar o MMC de 16 e 20. Mas vamos voltar para este problema aqui. A gente já viu que, neste caso aqui, o MMC dos denominadores vale 60. Então, a gente vai substituir essas duas frações por duas novas frações com o denominador 60. Ficam faltando os numeradores, mas aí a gente faz assim. Neste primeiro caso, 15 se transformou em 60. A gente pode imaginar que ele foi multiplicado por 4. 4 vezes 15 é 60. Aí a gente multiplica o numerador por 4 também. 4 vezes 8 é 32. Aqui está. E a gente pode até dizer que 8,15 avos é uma fração equivalente a 32,60 avos. Agora, neste segundo caso, o denominador que era 20 foi transformado em 60. A gente pode imaginar que ele foi multiplicado por 3. Aí a gente multiplica por 3 também o numerador. 3 vezes 13 é igual a 39. A gente pode até dizer que 13,20 avos é uma fração equivalente a 39,60 avos. Para continuar, basta repetir o denominador dessas duas frações aqui, que no caso é 60, e fazer a conta com os numeradores. 32 mais 39 é igual a 71. A gente pode até dizer que 8,15 avos mais 13,20 avos é igual a 71,60 avos. Esta é uma fração irredutível, isto é, não pode ser simplificada. Como sempre, se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, você pode tentar realizar cada uma dessas adições de frações. Deixe um comentário com os resultados que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!